E a Ana Hickman, que encontrou um cachorrinho largado no ponto de ônibus e decidiu levar pra casa dela. Vem comigo que eu conto essa história pra vocês. É mesmo, é? Eu acho que todo mundo conhece ela, mas não custa apresentar pra quem não conhece. Essa é a Ana Hickman, apresentadora, modelo. Ela sabe dar banho em doguinho como se fosse numa pet shop. A Ana tava passando e ela viu esse cachorrinho abandonado no ponto de ônibus. Então ela tirou a jaqueta dela, passou no corpinho do cachorrinho e levou ele embora. Coitadinho, provavelmente ele ia virar sabão em pouco tempo. Ela deu o nome pra esse cachorrinho de Joaquim. Joaquim, meu querido, você quer trocar de lugar comigo? Antes de levar o Joaquim pra casa dela, ela passou no veterinário. Imagina a cara da doutora vendo a Ana Hickman entrando com um vira-lata no braço. Seu sortudo do caralho. Após os exames, o Joaquim estava bem, então ele foi levado pra casa de Malibu, da nossa Barbie brasileira. E ele conheceu os outros 18 doguinhos. Se tem 18 agora, são 19. Mas então aconteceu o inacontecível. Bora pra parte 2?